Mano, ele ganhou Chego no baile, quero dançar a noite toda Tô sentindo whisky amargando na minha boca Tô muito louca, vou descendo até o chão Até o boy da inimiga em nós fica pousadão Mano, ele ganhou Tô, tô, tô louca, batendo, batendo, batendo o bundão no chão Ela senta no clave, ela senta com a punja Senta com a punja, senta com a punja Tô, tô, tô louca, batendo o bundão no chão Tô louca, batendo o bundão no chão Até o boy da inimiga em nós fica pousadão Tô louca, batendo o bundão no chão Bum, 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 bum no chão Chego no baile, quero dançar a noite toda Tô sentindo whisky amargando na minha boca Tô muito louca, vou descendo até o chão Até o boy da inimiga em nós fica pousadão Tô louca, batendo, batendo, batendo o bundão no chão Batendo, batendo, batendo o bundão no chão Batendo, batendo, batendo o bundão no chão Ela senta no clave, ela senta com a punta Senta com a punta, senta com a punta Senta com a punta, senta com a punta Senta com a punta, senta com a punta Tô louca, batendo o bundão no chão Tô louca, batendo o bundão no chão Até o boy da inimiga em nós fica pousadão Até o boy da inimiga em nós fica pousadão Tô louca, batendo o bundão no chão Bom 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 Me to life!